Olá amigos, aqui do canal Guardei a Fé, estamos trazendo aqui para o canal mais um vídeo. Se você gosta dos nossos conteúdos, já deixe o seu like e compartilhe esse vídeo para que você possa nos ajudar na divulgação. Deus é soberano e nos conhece muito bem e sabe tudo aquilo que precisamos. Ele mesmo disse isso, não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Mateus capítulo 6, versículo 8. Muitas pessoas acham que pelo fato de Deus conhecer nossas necessidades, não precisamos pedir nada a Ele, mas não podemos nos dirigir a Deus apenas para pedir alguma coisa. Na oração do Pai Nosso, Jesus deixou um exemplo ou um modelo de como devemos orar diante de Deus. Isso não significa que a oração do Pai Nosso seja uma fórmula mágica, mas como já foi dito, é um modelo de como devemos chegar diante de Deus. Afinal de contas, Deus não é uma pessoa qualquer ou um ser assustador. Ele é Pai e devemos respeitá-Lo. O Pai Nosso, em algumas igrejas evangélicas, é usado como uma oração introdutória. Outro detalhe é que quando Jesus ensinou a oração, Ele instituiu um modelo, um exemplo e não uma regra. No entanto, que no livro de Lucas, ela ocorre com outras palavras. Por mais que o Pai Nosso seja um modelo de oração, nós precisamos entender que antes de Deus avaliar o que falamos, Ele vai observar se estamos sendo sinceros com Ele ou não. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos mostra que Deus é o nosso Pai carinhoso, que quer nos abençoar, porque nos ama. Que Deus é santo e é importante reconhecer sua santidade. Que Deus é a nossa grande esperança e que Jesus voltará e todo mal será destruído. Que a vontade de Deus esteja sempre acima da nossa e que o nosso sustento e dependência esteja nele. Que perdoar é muito importante. Que todos nós somos tentados a pecar, mas Deus pode nos ajudar a resistir. Que tudo pertence a Deus e podemos deixar tudo nas mãos dEle, confiando que Ele vai agir para o nosso bem. E não precisamos ter medo nem ficar ansiosos. Para finalizar, a oração de Jesus mostra que orar é mais do que pedir algo, é estar em constante comunhão com Deus. A oração não faz Deus baixar até nós, mas nos leva até Ele. Se você tem alguma opinião, deixe nos comentários. Se gostou, deixe seu gostei e até o próximo vídeo. Se você tem alguma coisa, deixe seu gostei e até o próximo vídeo.